Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui em nosso canal. Gente, pensa em uma casa charmosa. Além de charme, eu estou no Jardins Barcelona, aqui em Senador Caneta. E essa casa tem uma das particularidades que eu mais gosto desse condomínio, que é simplesmente essa região. Nós estamos ao lado da trilha e ao lado também aqui da quadra de tênis, tem uma churrasqueira, playground para as crianças. E lógico, né gente, é padrão FGR, é jardins, é altíssimo padrão. E a Capital Brux não deixa você de fora das oportunidades. Vamos conhecer essa belezura charmosa? Então, vem para o vídeo. Pensado em cada detalhe, logo na fachada você vê a exuberância desse imóvel, principalmente em seus elementos, né, para fazer aí seus revestimentos. E junto, óbvio, com esse paisagismo encantador. Aqui logo na fachada nós temos aqui os ripados no teto e o ripado também que já junta com a porta de aproximadamente seus seis metros de altura. Pois se trata de um imóvel duplex, um sobrado, né, como nós falamos aqui em Goiânia, Goiás. Então nós vamos sobrar, é o atalho duplex aí, é o sobrado. Gente, além de você ter uma fachada moderna, olha que coisa mais linda esse estilo de vidro. Que é o, chamam o Bill Windows, né, que ele não tem coluna de coluna estrutural. Porque ele, olha só, é tudo vidro mesmo. Então esse ambiente aqui foi separado justamente para você colocar a sua TV, para fazer uma sala de TV, né, para você aí compartilhar bons momentos, filmes, jogos, que você goste de assistir. O que me chama muita atenção nesse imóvel é o estilo do porcelanato. Eu gostei, mas vai do seu gosto aí. É um gosto bem peculiar. Por quê? Ele tenta trazer muito travertino romano. Ele imita uma arma travertino romana, tá? Mas é um porcelanato que eu gostei demais. Achei bem legal, uma pegada bem cinematográfica. Gente, olha só. Aqui embaixo nós temos uma... Um banheiro, né? Olha só, que legal. Você tem esse banheiro aqui, que vai atender esse espaço todo que vocês estão vendo. Mas, Lucas, o que é isso aqui? Vamos lá. Aqui você pode fazer simplesmente a sua sala de jantar. E aqui ao lado, você pode fazer o seu office. Ah, não, eu não gostei dessa parede aqui, eu não preciso de office. Quebra ela, mete a marita e deixa tudo aberto e você tem uma sala de jantar mais confortável. Falando em conforto, você tem aqui ainda a sua cozinha toda no quarto branco prime. E eu falo um negócio pra vocês, gente. É uma energia tão legal aqui nessa casa, incrível. Vocês não estão entendendo. Vem cá, Emerson. Mostra pro pessoal o tamanho dessa área, desse ambiente. Olha só que legal. Toda essa abertura, o tanto que fica confortável e charmosa esse ambiente. É gostoso, né, gente? Principalmente as aberturas e tudo mais. Aqui ao lado nós temos ainda muito bem planejado, pensado. Uma dispensa, né? Pra servir de apoio pra sua cozinha. E ainda aqui nós temos a parte da lavanderia. Então tudo com um excelente padrão de acabamento, como vocês podem ver. As portas, tudo branco também. Tudo esquadrilha preto. Ficou bem legal. Ainda nesse espaço aqui, tem essa abertura, né? Que traz a ventilação também, além da iluminação. E é um espaço coringa, gente. Fala pra mim, o que você colocaria nesse espaço aqui? Ou você apenas deixava um corredor? Você pode também estar fazendo como uma bancada de apoio. Aquelas mesinhas, sabe? Aqueles MDFzinhos que você coloca o MDF. Como se fosse uma bancadinha de refeição rápida. De usar a mesa. Então fica um negócio bem legal. Muito confortável também. Aqui na parte externa nós temos a parte da churrasqueira. que muitas pessoas pedem e exigem. O que vocês são exigentes? Lucas, eu quero churrasqueira fora. Eu não quero churrasqueira dentro da casa. Está aqui a sua oportunidade. É isso mesmo, gente. Então churrasqueira na parte externa. E eu vou falar pra vocês, gente. Muito, mas muito confortável mesmo. Bancadinha, tudo planejado aqui no São Gabriel. Que é o preto absoluto. Cara, faz churrasquinho, já corta aqui. Aquela resenha, conversa e tal. Aqui pode colocar uma cervejeira, né? Um freezer. Pegar um refri, alguma coisa e tal. Então pode colocar um fogão aqui de apoio também. Cara, fica um negócio sensacional. Mas ainda sensacional, eu achei, foi essa parte aqui estrutural. Olha só que legal. É como se fosse um painel em volta toda dessa parte do deck. Deque esse amadeirado. Então aqui tem uns spots. Como está de dia, você não vai conseguir ver a iluminação. Ainda mais com ele. Então aqui tem uns spots que à noite, ligado. Gente, a única coisa mais linda do mundo. Ainda mais que uma piscina dessa, né gente? Piscina com iluminação, com cascata e com hidromassagem. Lucas, cadê a cascata? A cascata descendo aqui, gente? Não, é chá. É coisa assim de outro patamar. Ainda aqui dessa parte, vem cá. Nós temos esse espacinho aqui para você guardar bagunça. Colocar várias pescas, bagunças, que é nosso. Só vamos colocar nossas bagunças. Ferramenta e tudo mais. E ainda você tem essa circulação na lateral. Um recuo aí de um metro e meio. Mas vamos para ali, vamos para ali, vamos para ali. Eu quero mostrar para você aqui. Aqui nesse outro lado, gente, olha só. Nós temos todo esse espaço ainda. Gramadinho e tal. Tem mais um outro corredor ali. Parte da ducha. Por incrível que pareça, tem uma ducha aqui, né? Para mim, ainda atende, né? Ainda dá uma baixinha. Agora, às vezes, se você é altão, não vai dar certo, não. Deixa quietinho ali. Olha só. Aqui ainda temos mais um banheiro para atender essa parte molhada. Essa parte aqui externa da sua residência. Então, realmente, é um banheiro, não um lavado. Então, tomou um banho de piscina, quer usar o banheiro e tal, você tem aí. Gente, é ou não é? Uma casa charmosa, gostosa e boa de se viver. Vamos lá em cima? Vamos conhecer lá em cima? Olha só. Aqui na escadaria, a escada foi revestida toda também no mármore São Gabriel, tá? Que é o preto absoluto. E tem também essa iluminação que deixa ela mais linda ainda. Lógico, né, gente? Esses blindex aqui deixam em bola charmosa, hein? Meu Deus do céu. Também ainda é demais. Vamos lá. Aqui no pavimento superior está a parte íntima do imóvel. Então, onde está composto aí com os quartos. Antes de mostrar os quartos, quero trazer para você esse ambiente aqui. Isso aqui é um espaço coringa. Onde você pode colocar uma mesa redonda para conversar, bater um papo e tal, ou jogar, brincar, né, de um jogo, colocar aqueles jogos de adolescente. Que eu gosto, tá? Eu gosto, tá? Eu gosto de jogar o watch, eu gosto. Joga um truquinho também, mas nesse sentido ali, né? É muito bom. Aqui nós temos a primeira suíte. Então, a janela, uma veneziana automática. Então, no controle, tá? Você aciona. O banheiro tem um padrão bem legal de acabamento. Com a bancada aí da Cuba em crema marfil, junto do lixo também. Aqui nessa outra parte, nós temos ainda um espaço aqui que você pode colocar de apoio, né? Onde tem aqui duas tomadas. Você pode colocar uma cafeteira, um bebedouro. Bebedouro não, porque não tem a parte hidráulica. É, mas pode colocar o bebedouro, porque não pode fazer esse galão, né? Nada te impede. Aqui nós temos a outra suíte, janelão também, na esquadrilha. Em alumínio preto, gesso rebaixado, com cortineiro iluminado. O banheiro muito grande também, bem confortável. Gente, é alto padrão mesmo. É uma casa muito, mas muito boa. E aqui nós temos a suíte principal. O vizinho que tá terminando a obra, eu não sei se tá atrapalhando aí o áudio. Vou fechar aqui, depois nós vamos pra lá. Tá cerrando com a maquita ou o porcelanato. Essa parte aqui, gente, é só... Só da sua cama. Imagina só que delícia você chegar cansado. De um trabalho, de uma viagem, de um dia estressante. Você só faz isso aqui no fundo, por causa da sua cama. É ou não é? Prazeroso, nada mais que um espaço desse. Por quê, gente? Olha o tamanho, o tamanho desse espaço destinado para o seu closet. Então, equivalente ao quarto, né? Olha só. Olha aqui, ó. Eu vou dar um pouquinho. Hoje, passo mais um pouquinho. Mais ainda que uns 3,5 metros de comprimento. Então, isso aqui tem aproximadamente uns 9 metros quadrados, viu? Quadrado. É muito grande. E ainda você tem que ir uma... Não vou falar uma sala de banho, mas quase. Porque aqui é muito grande. Espero que vocês consigam sentir isso. E entender isso que eu tô falando. Duas duchas, que vem do teto. Não, é outra linha. É outra linha. Duas cubas, também no quarto, sobre o branco do praio. É ou não, Charme, gente? Que casa boa. Boa, 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 beleza. E pra finalizar, olha o tamanho dessa varanda que ainda temos aqui. É... Fala a verdade, gente. O tamanho disso, o conforto. Então, nós temos aquela varanda na frente. Ainda essa varanda aqui. E tudo isso pra você. Vamos lá pra fora, porque o rapaz tá ali trabalhando. Nós também estamos trabalhando, né? Mas... Cada um com a sua educação, né? Então, gente. Eu muito obrigado a você. Que Deus possa abençoar ricamente. A sua vida. E eu espero você. Pra nós fazermos bons negócios. Pode ter certeza. A Capital Brooks tem um time altamente qualificado. Pra te atender. Vamos fazer o negócio? Te aguardo. Deus abençoe. E até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto